Pô, não sei se é só impressão minha, mas esse carinha parece um anão, mano. Eu peguei as sniper diamantes e, meu Deus do céu, que bagulho feio, véi, tá de zoeira. Esse daqui parece um barco, hein? Como vocês sabem, as sniper desse jogo tão full meme, tá ligado? Tipo, tão muito ruim mesmo. Aí um dos vídeos que mais pegam aqui é pra eu pegar outras armas e sair estompando em geral. Então é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Ah, e aí, Feliz Natal. Pegando meu... Pegou o Nuki? Sim, mano. Ah, mano, só vai pra ali. Ai, minha esquerda, tô lá. Ai, meu ferro ficou... Ai, velho, não é possível, Paulinho, só vai, mano. Muito difícil, véi. Meu Deus, mano, só vai pra ali. Pegou de quê, véi? Pegou de quê? Ah, mano, peguei de... só no soco, sabe? Confia. A capa meia bala. E aí Assustaram caixa de munição, aí sim E aí 2 5 6 5 6 12 Meu Deus do céu. Tá... Mirou. Peguei já. Boa, mas... Meu Deus do céu. Boa, desculpa. Será que vão apertar? Acaba a partida nesse jogo? Uhum. Aí sim. Tem que ter iniciado. Virando très hard, velho. Tô com medo de mim mesmo. Caramba, tá virando très hard de mim, né, velho. Mentira, velho. Na moral, vai se ferrar. Eu escolhi a classe de sniper sem querer e já come... Meu Deus do céu. Acabei de ver um crime. ... ... ... Ai, caraca. Não, não, não. ... 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 Eu olho assim e não acredito no balanceamento desse jogo. Eu simplesmente não acredito. O meu carinha tá invisível, padrão. Gostei daqui o Khan. Essa jogada foi tarde. Concordo, mano. Por último eu tinha terminado bastante, anime, que eu deixei pela metade aí. Pelo amor de Deus. Comecei com o Misan, vocês estavam me perguntando bastante se eu tava assistindo ou não. É engraçado que tá caindo shipmate normal, né Fora da playlist lá Não tá caindo sempre shipmate de noite Beleza, snipe O que? Eu atirei na granada Eu peguei um colátrio, um tiro numa granada Como? Mano, eu queria muito que tivesse Titre nesse code pra dar pra ver o que eu fiz ali Eu tinha que dar uma atualizada no meu anime list Só que eu assisti tanto anime já que Me dá preguiça De atualizar aqui Só atirando uns nomes Cara, é muito estranho a arma com silencio Eu tenho certeza absoluta Tá com silenciador, mesmo assim tá fazendo barulho como se não tivesse Essa partida não durou nem dois minutos Mano, eu não aguento mais esse duendezinho Dando risada, mano Que bagulho bizarro do cacete Olha pra isso, cara Que coisa nojenta é essa, mano Essa arma deleta, hein Na moral Dois tiros E falando isso, Feliz Natal aí pra vocês, mano Provavelmente esse vídeo vai sair Eu não sei Eu demoro tanto tempo pra conseguir editar um vídeo Que eu não consigo dizer Mas vai sair ou antes do Natal Ou então no dia da véspera do Natal Ou então no Natal Então ano que vem só Sei lá Brincadeira ano que vem, né Mano, eu não sei fazer Ah, foi mal Ai, filha da mãe Caraca Pelo amor de Deus O que? Eu nunca vi uma arma tão quebrada igual essa duas Deixa eu fazer o seguinte aqui Meu Deus Nossa, 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 Paulo Só vai, Paulo Puta merda, tudo sprint, mano Era pra ser mais Foi meio imundo de gente isso aí, mano Matada Foi, continua Não, não Mhh Toda extensão Tudo estupendo.